Pessoal, meu nome é Cássio, sou proprietário da Saive, inspeção veicular. Somos acreditados do Inmetro e produzimos laudos para a legalização do seu carro. Suspensão, teto solar, alteração de potência ou qualquer outro tipo de modificação. Você que está nos assistindo e precisa de algum dos nossos serviços, os nossos contatos estão todos no link na descrição desse vídeo. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Como todo mundo sabe, estamos aqui no Rio de Janeiro, 2024, janeirão, para a gente trazer o máximo que a gente pode de conteúdo desse lugar. E aí, né, filho? Já passaram-se vários carros e um que a gente não podia deixar de gravar. Beleza, Marcão? Salve! Você é o carioca mais fajuto que eu conheço, ou não? Mais fajuto. E o paulista mais fajuto também, que é o paulista que gosta do Rio. E não quer voltar para São Paulo, não. Você não quer mais voltar para São Paulo mesmo, mano? Não. Minha vida está aqui. Quanto tempo você está aqui já? Dez anos. Aí, puta, eu também não queria morar para São Paulo, mas não. Sim. Mas você e a mulher é do... São Paulo. Os dois são de lá? Eu sou garulhense e minha mulher é do Tatuapé. O que aconteceu, mano, para você vir parar aqui? Eu trabalho, cara. Cara, fui transferido e teve uma oportunidade de crescimento, de carreira e tal. Eu abracei a ideia e vim, cara. Tá certo. O que você achou do Rio de Janeiro? Cara, o Rio de Janeiro é um bom lugar para se viver na bolha. Essa parte que a gente está. Tá. Saiu fora disso? Você andou por aí já bastante, você viu que tem um lugar que... Tem uns lugares que é meio complicado. Meio complicado. Mas, cara, pô, se é de São Paulo, você sabe. São Paulo também não é fácil. Qualquer lugar, né, mano? Você vai para Porto Alegre também não está fácil. Você vai para BH também tem lugar que não está fácil. Então... A gente tem que fazer o nosso, tomar cuidado, porque o negócio é frenético em qualquer lugar. Mas o que é vendido do Rio de Janeiro não é bem mais ou menos isso. Mas, mano, pelo tempo, a gente está aqui uma semana, graças a Deus, sem novidade. Só o carro velho na veia. Só o carro velho. Tá aí. Mano. Mano Brau. Mano Brau. Mano Brau. Mano Brau, né? Como é que os carros entrou na tua vida? Você já tinha esse carro lá de São Paulo para cá ou foi aqui no Rio que os caras te levaram para o mau caminho? Nada. Eu sempre gostei de carro antigo, né? Ou seja, tive Voyage, tive Gol, Turbo, na época de São Paulo. Aí, quando casei lá em 2008, não tive mais carro nenhum. Tive mais maconha nenhuma. Fiquei só com carro de plástico. Aí, foi passando o tempo, fui construindo a vida. Anos depois, 2021, né? Entrou uma farpelinha. Falei, pô, vou comprar um carrinho antigo de novo. E aí, eu encontrei o Mano Brau. Mano Brau. Por que Mano Brau, mano? Cara, porque, na época, esse carro tem uma história engraçada. Eu vi ele anunciado, aí eu não tinha o dinheiro para comprar, passou uns seis meses. Eram aqueles anúncios de internet, até um amigo meu, chama Celeiro IES, é um Instagram de venda de carro, móvel e tal. Tem bastante coisa legal. Aí, eu vi o carro anunciado, né? Aí, pô, só que eu não tinha o dinheiro na época. Passou uns seis meses, entrou o dinheiro e eu fui ver o carro estava anunciado ainda por um valor até mais baixo. Caramba. Depois de seis meses? Foi de seis meses. Cara, agora eu passei teu mesmo, hein, Bici? Aí, pô, aí eu fui ver o carro, fui ver o carro e tal. Fiz aquele checklist, falei com os amigos meus, fusqueiro de São Paulo, lá, Otácio e tal. Falei, pô, ele olha isso, olha aqui, nem lembrava mais. Meu irmão teve fusca, tudo, mas não lembrava, né, das artimanhas ali. Sim, sim. Aí, eu olhei isso, olha aqui, ele tá, olhei o carro, falei, pô, o carro tá bom. Ele não era baixo, ele tinha aquelas rodas 914. Você conheceu o carro? Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Era naquela configuração. Aí, pô, conhecemos, viu o carro. Aí, eu falei, pô, pelo valor que tá o carro, qual que é a pegadinha, velho? Porque o carro tá muito íntegro. E, pô, aí... Alguma coisa tem que ter. Aí, ele falou, cara, esse carro é o seguinte, ele ficou parado de 98, era de um senhor da Tijuca, ele ficou parado de 98 até 2019. Em 2019, o dono dele, que é o cara que tá vendendo, achou esse carro, pagou muito barato. E, só que ele, cara, deu um banho de tinta no carro, de porta fechada, sem desmontar nada. Tá. Colocou a bateria, limpou o carburador, colocou a ignição xing-ling e botou o carro pra rodar. Tá. Vamos andar no carro. Aí, pô, a suspensão rangia, o freio tava ruim. Porra, depois de tantos anos parado, tinha que ter alguma coisa isso aí. O carro tava ruim de andar, ele falou, esse é o problema do carro. Mas tem tudo, o carro eu tenho manual, eu tenho nota fiscal dele, eu tenho, porra, chave de época, chaveiro da época, da concessionária, vocês vão ver ele atrás, tem a plaquinha da Bitig, não sei o quê e tal. Ele tem tudo isso, a parada no carro, velho? Tem tudo isso, tudo. Rapaziada. Que ano que é mesmo? 75. 75? Que cor que é essa, velho? Porque tem muito nego que confunde com ocre. Ah, esse cara me zoa aí, o Léo me zoa que me ofendeu a falar que é o ocre. Não, esse aí é marrom caravela. Marrom caravela, cara. E aqui, ó, olha o que o... Olha isso aqui, cara. Isso aqui era original, a concessionária da época? A concessionária da época. Caramba, velho. E aí, porra, o carro tem o manual com as revisões carimbadas, as três primeiras revisões na Bitig. O carro assim... Que era aqui do Rio de Janeiro? É, tem aqui, ó, quer ver o endereço dela? Aí você vai falar, porra, tá de sacanagem, né? O carro é zero. Esse ocrisinho... Esse ocrisinho... Olha lá, rapaziada, até o chaveirinho tem, ó. Pipinho que achou isso aqui numa feira de pulga. Pipinho que achou? Tem que comprar isso aqui, cara. Aí você achou um chaveirinho. Ele falou bem de você pra caramba que a gente gravou. Ele falou, mano, o Marinho é meu brotherzão. Ele é meu brother. Mas e aí, cara, ele não veio, ele veio, ele tava... Quando você falou que ele já tava pintado, tal, ele tava assim, Marinho? Ou você teve que dar um talento no carro ainda? Não, teve que dar um talento. Teve que dar um talento. Aí tem uns amigos, Detail, aqui do Rio, brabo. Que aí deram, pô, né? O carro, ele tava apagado. Mas você não precisou pintar? Não, não. O jeito que veio, você só alisou a pintura no polimento? Só alisou no polimento. Rapaziada, você liga nisso aqui, mano. Olha a pintura desse carro. Por incrível que pareça, o cara fez um puta trampo bom na pintura até, né? Só faltou fazer o polimento, bonitão. Eu tenho os vídeos do carro sendo pintado, porque o cara acabou que eu conheci o cara depois, o dono, que resgatou o carro e que me vendeu. Ele é um cara que gosta de track day, carro preparado. Ele não pegou o Fusca, não curtiu, vendeu. E aí ele me passou os vídeos, eu tenho, ele me deu as rodas originais dele, datado, eu tenho guardado, volante bumerangue original, eu tenho guardado. Caramba, cara. Cara, assim, e ele me passou o carro, assim, naquele estado meio bruto. E aí aos poucos a gente vai trabalhando ali, mas é um carro, Marcão, que é assim, nunca nenhum paralama dele foi desmontado, cara. Nunca nenhum paralama dele foi desmontado. Então a integridade do carro, assim, tipo, globo ótico, tudo original, velho? Tudo original. É, o globo ótico, pode ver, as lanternas são originais. É, os fabulhos e o CBR. Eu troquei só o refletor dentro, que ele estava totalmente corruído. Aí eu levei num amigo aqui que faz o trabalho de restauração da lanterna, então ele fez uma descontaminação interna e externa da lente. Tá, tá. E aí trocou a parte de dentro. Cara, lindo, lindo. E aí, cara... A parte de seta, essas paradas, tudo originalzinha também? Tudo original. Eu sei que isso é chato, mas mesmo que você não fosse, você ia fazer e colocar, né? As traseiras, as traseiras não eram originais, eu troquei, eu arrumei as Volkswagen de Apple, é aquela, que não é nem a rela, porque esse carro 75 não vinha com rela. Essa não é as Polimatic, será? É a Volkswagen original, tá vendo? Imagina, tem aquela que é sem marca, que é só Volks. É, não sei o que você vai conseguir. Tem o B e o símbolo da Volks. Muito legal. Tem uma craqueladinha aqui, mas é coisa de época também, besteira. Cara, eu fiquei impressionado com a pintura desse carro, mano. Esses para-choques com... Meu Flex. Não é o original dele? Não. É porque ele não vinha com... Eu tenho os para-choques originais. Os para-choques dele estavam muito cansados, cara. Estavam num nível de corrosão. Mas era Volks ainda? É o Volks carimbadinho ali no meio, o Volks e tal. Tem o guardado também. Não dava para recuperar, cara. Eu tentei ver para recuperar, mas... Sério? Não dá nem para mandar cromar? Cara, ele está naquele nível de corrosão que veio... Que explodiu. Putz, já está abrindo buraco. Está quase abrindo buraco. Exatamente. Cara, o carro é tão bonito por fora, vendo todos os detalhes. Olha a parte interna. Abre ali, filho, para nós. Entra lá do outro lado lá. Eu quero mostrar. Olha a interna deste carro. Os bancos são originais ainda, filho? São originais. Eu troquei aqui espuma porque vocês sabem que a gente gosta de viajar, né? E vocês viajam bem. Você do Low Bug, vocês do Low Bug, você e o Leozito lá. Meu Deus do céu, vocês viajam bastante. E viajar naquela palha de espuma lá é complicado, cara. Então a gente colocou a espuma aqui sintética para dar uma recheada. Tá. Mas manteve a mola, né? Ou não? Manteve a mola, a mola está por baixo. E funciona isso aí, Marinho? Porque eu mandei, eu pedi para o menino do artesão fazer no meu. Eu estou meio preocupado, mano. Cara, funciona. Tem um problema. Como o tecido estica muito, ele acaba acontecendo o quê? Ele vai com o tempo abrindo, tá vendo? Eu tive que cirzir aqui depois. Ele não era assim, era intacto. Depois que eu recheei, que ele começou a abrir porque ele fica muito esticado. Não, e outra, cara. 40 anos. Sim. E sabe que tem um detalhe que eu aprendi com a vida aí? Que o banco original, ele não tem linha de costura, né? Você sabe que tem essa costura eletrônica. É a famosa costura eletrônica, né, cara? Sim. E assim, ele é 7... Sim. Do 74 em diante, ele já é um gomão rajado, né? Ele não é aquele gomão liso que a gente fala que... Fala não, na verdade, que vinha até o 73. Do 70, 71, 72, 73 era gomão liso. Do 74 em diante, é esse rajado. Olha aí, cara. E esse aqui é o standard, né? Vocês veem o painel na cor do carro e tal. E eu aprendi também que o standard, o banco, ele é inteiro. O L e o 1500, ele tem aquela... Ah, é verdade. Tem uma costura pra dividir. Que é o que difere o L, o 1300L e o 1500. Ah, não sabia, mano. Então quer dizer o que... O standard é tudo lisão. Inclusive, parece até uma capa que os caras vendem hoje, né? Aí você fala assim, puta, é original, mas você ficou olhando... Agora que você fala, cara, isso eu não sabia. Então, repete de novo pros caras entenderem. Essa geração aqui já é o cara reta, 74, 75, até o 76... Não, o 76 já muda o banco, se não me engano, no meio do ano. Acho que o 76 é cordonê já. É cordonê já. Mas o 74, 75, os caras retas, o 1300L e o 1500, ele tem aquela costura aqui no meio que dá um acabamento diferenciado. Muito legal. E o standard, ele é... Muito bom. Inclusive, na traseira também, né? Que a traseira dos outros bancos ele tem. É retão também. Cara, esse banco atrás, acho que nunca nem sentaram na vida. Sério, mano? E teto, tudo original? Originalzaço. Ali, inclui... Não fiz nem o trabalho janelinha. Vamos dizer, eu queria saber, eu queria entender pra que que é. Eu não sei se você puder me ajudar. Aquelas entradas de ar, lá naquele cantinho, ó. Sim. Aquilo ali é pra quê? Os caras, no meu ponto de vista, os caras falavam que era pra nós de bater a porta. Tipo, não dá aquela... É a ventilação. É isso mesmo? É uma ventilação da carroceria. Ela se comunica com a orelhinha, né? Com a orelhinha ali. Ó, essa daqui se comunica com essa orelhinha que tá aqui fora. Eu acredito que era pra isso. Na hora que você fechar a porta, dá aquele efeito de... Aí, Marcão. Isso aqui é acessório de época, se conhece, né? Retrovisor Rossi. Da Rossi. Com o incrível acessório de noite. Muito louco isso aí. Que na estrada funciona pra caramba. Sério, eu comprei agora um desse. Vou colocar no meu. Não montei ainda, mas eu ainda não tinha visto nenhum pegado ao depoimento de quem tinha. Funciona mesmo de noite, norma? Claro, porque não tem isso filme, né? Então, o bagulho é um aquário. Aí, pô, o farolzeira, xenon e tal, você pum, você mete aqui, logo fica escuro. Muito legal. Já te dou a dica. Tem que ver se você tá com a chapinha de dentro pra encaixar os pinos do quebra-sol. Dos quebra-sol. A chapinha não tá lá, mas eu posso usar o do anterior. Eu já pesquisei. Ah, você tem a chapinha? Eu tenho a chapinha do retrovisor anterior. É só colocar dentro. Se não, ele não fixa aqui o... Aí, no interior tem os detalhes, né? Por exemplo, o rádio. É um rádio Volkswagen de época. Aí você fala, pô, Marinho, mas por que esse rádio? Porque eu pesquisando, acabei descobrindo que em 1975 foi o ano que a Volkswagen passou a disponibilizar os primeiros rádios estéreo. Aí eu falei, ah, não, veio o ano do meu carro. Eu falei, vou ter que arrumar na porra do rádio desse. Pô, e você é meio bitolado por essa parada, você vai atrás, né? Aí eu falei, não, vou ter que arrumar um rádio desse. Caraca, é verdade, Estéreo. Aí eu falei com um cara de santo. Só que ele é a M, FM? É a M, FM e Bluetooth, né? Muito legal. Tá no 49 aqui, que é o Bluetooth integradozinho. Muito bom, velho. E aí eu consegui esse rádio, cara, eu falei com um amigo de São Paulo, lá da Zona Leste, rei dos fic, quem precisar consertar o rádio, conhece ele, o Rafa? Conheço, conheço. Sangue bom pra caramba. Eu falei, Rafa, eu queria o rádio assim, porque ele, pô, esse rádio é foda. Eu falei, mas eu não me venho com a telinha. Eu falei, eu quero um que seja. Eu quero um do ano. Quando eu olhar lá em cima a etiqueta dele lá, ele falou, não, beleza. Deu, uma hora, uma hora aparece. Demorou, acho que um ano. Aí ele me ligou, pô, apareceu o rádio aqui, vou reformar pra você. Aí reformou, colocou o Bluetooth e tal. E o volantinho aí, esse volantinho é Henkel? Henkel. Cara, que lindo, né? A manoplinha Henkel também. A manoplinha Henkel. A alavanca de engate rápido, eu adaptei a bolinha da Henkel aqui, né? A alavanca de engate rápido é aquela da Hunter, né? Da Hunter, sim. Da Hunter, modelo clássico com os caras colocaram. Tem os pedalzinhos da Henkel lá, ó. As pedaleiras a gente fez lá na 991, pintou da cor do carro também. Legal. Depois, se quiser vir aqui e dar um grau. Pô, eu vou... E o carro tem os detalhes, né? O tapete original, aí embaixo, que eu deixo ele... É esse aqui, é aquele tapete... É o tapete interiço? É o interiço. Ó, o tapete interiço Volkswagen. Olha aqui, mano, tem até a manta no assoado. Tem a manta no assoado. O carro é muito íntegro. Você imaginaria que você ia pegar um carro assim, velho? Ou você foi na Sky e na Coragem? Não, cara, eu não imaginava. Eu ia pegar um Fusca pra meter, rasgar teto, largar no chão. Não dá pra fazer nesse, né? Não, o teto eu vou falar pra você que independe da integridade dele, se for um gosto, um negócio que eu gosto muito, que eu curto muito o teto, eu faria. Mas outras coisas eu não sei se eu mexeria, não. O carro é muito íntegro. Cara, ele tem assim, ele tem... Depois se dá a volta aqui, ele tem um adesivo de época. Deixa eu já dar uma volta já. Pra ver o que é aqui, cara. Pera aí. Aonde que é? Tá vendo aqui, ó? Tinha alguma coisa da época, tá vendo? Que fez a pintura de porta fechada, então você vê. Os caras utilizavam, já vi carros que os caras utilizavam isso aqui pra troca de óleo. É, isso aí. Já vi alguns caras que faziam isso. Já vi alguns inscritos de caneta. É. E a gente foi fazendo, né, cara? É, algumas coisas aos poucos. E aí uma coisa que eu demorei um tempo pra fazer, que era meu sonho, era essa parte aqui, cara. Que pra mim é... Olha, rapaziada, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Você tá doido? Que é o cofre, né? Caralho. Isso aí foi... Ah, e as rodinhas aí, ó, que estavam no carro. Eu acho que era essa aqui. Você não pensa em voltar a elas, mano? Não, eu já vendi, já. Já foi embora? Caramba, mano. Olha isso aqui. Por que o tanque cinza é original, padrão desse carro? É original. É original? Aí a gente fez o tanque da cor original. O Léo que pintou, o Léo da 991 pintou. Tá. E aí, você vê como o carro era zero. O carro, essa parte aqui dele, tava toda fodida, aquele papelão velho. Ele tinha aquela manta aqui. É, os caras chamam de manta anti-ruído, né? Anti-ruído, que é aquela manta igual o que tem no motor. O motor ainda tem lá original ali do lado. É. Aí eu falei com o Léo da 991, falei, Léo, vamos pintar o tanque na cor no cinza original. Vamos pintar os coletores de ar também do motor, é o mesmo cinza. Falei, depois vou levar num outro amigo, que aí é o Léo também. Aqui tem muito Léo, né? Muito Léo. Aí tem o Bay Léo Detailing, o cara que fez o Detailing e tal do carro. Tem um eletricista lá que é bom pra caramba. Pô, moleque, é muito bom, viu, cara? Bay Léo. Bay Léo. Muito bom. Passo o contato dele depois pra gente deixar na descrição do vídeo aí. Mano, mano. Porque de repente se alguém precisar fazer um trabalho desse, cara, o cara fez um trabalho sensacional nesse carro. E... Você olha o carro de perto, é um espelho, mano. E a elétrica foi o eletricista dele que fez, o Satya. Tá, tá. E assim, e foi refeita a elétrica. Vocês conhecem, vocês veem os vídeos, vocês sabem muito, o pessoal fala muito de elétrica clean. É, é. Mas eu tinha um certo receio da questão da elétrica clean pelo seguinte, porque muda muito a fiação. Que o chicote do carro era perfeito. Aí ele achou esse setup aqui, que ele descontaminou toda a fiação, todos os pluges. Aham. Reposicionou os fios. Eu só troquei a caixa de fusíveis. Olha lá, cara. E os fios estão todos. A gente colocou uma régua de relé ali pra segurar os relés, tá vendo? É, ali, ali em cima, né? Isso. E aqui, ó, tá usando todos os fios originais. Ô, e parece novo, cara. Parece novo. Ele descontaminou, ele fez... Porque esse cara, o Bay Léo, ele é professor de química. Então ele faz uns produtos químicos específicos pra descontaminar. Que legal. Eu fiz um trabalho com ele lá de assoalho. Se você olha o assoalho desse carro, ele é preto, emborrachado, perfeito. Por baixo? Por baixo. Né, e o legal também, ó, tem um captador de água aí, aquele captadorzinho que geralmente no Fusca é tudo quebrado, ó, tá zero. Tem as mangueiras, a ventilação que vai pra cima do volante ali, pra cima do porta-luca. Sai aqui, né, ó. Sai aqui e sai do lado de lá. Você consegue regular ela. Muito legal. Você tá na estrada, o ventinho vem ali. Aqui que esse step é 4,5, mano? Cara, é 4,5 e a medida é 1,35, 70, 15. É, que é mais ou menos o equivale a 1,55, 60. Que os caras utilizam, tal, que faz. É. Mas e aí, por que que você tirou a roda e você resolveu colocar? Fecha aí, pode fechar aí. Pode fechar. Qual que foi a ideia de trocar as rodas e meter as rodas de ferro? Que, inclusive, ficaram lindos também. Cara. Pintadinha na cor do carro, ó. Qual que foi a ideia aí das rodas? Ela é duas talas, né? É, tala 5 e tala 6,5 atrás. Tá. Um pneuzinho bem gordinho, legal pra caramba. Aquele layout era do antigo dono, né? E eu queria fazer... Ah, eu achei que você que tinha colocado as rodas. Não. Que ele me deu o carro com as rodas originais e com aquelas rodas que tinha antes, 914. Aquele era o layout que eu peguei o carro. Tá. A única coisa que eu fiz foi colocar um regulávelzinho na frente pra dar aquela sentadinha de leve e o carro era alto. O regulável que você diz é as duas catracas? As duas catracas. Mas o carro era alto, você conheceu o carro, ele era alto. Sim, eu lembro, eu lembro. Era um bugão. Eu falava pro Léo, eu falei, cara, o dia que eu mexer no carro, que eu baixar o carro, eu quero baixar e eu quero mudar a configuração dele. Eu quero colocar outras rodas e tal, não sei o quê. E aí eu falei, pô, eu queria colocar as rodas do Porsche. Aí eu pesquisando eu aprendi outra coisa, né, Marcão? É. Aí, cara, a gente pesquisa e não sabe até que ponto é verdade ou não. Isso aí, mas é isso, é conhecimento, é isso aí. Essa roda, ela é a 10 janelas. O que acontece? A 10 janelas é a do Porsche. 3, 5, 6. 3, 5, 6. A 8 janelas é a do Fusca Mexicano. Mexicano, exatamente. Aí eu falei, não, eu quero colocar a 10 janelas. É isso mesmo. De tanto que os caras usam muito nessa aqui, aquela calotinha que é mais, que ela não tem esse biquinho, né? Isso, que é arredondinha. Que é arredondinha. Acho que é Speed, não lembro. Speed, Speed. É isso? Speed. É isso. Aí qual que é do projeto, da versão? Eu falei, cara, minha ideia, quando eu fui a rebaixar ele e tal, eu falei, eu quero fazer um Wolfsburg Edition. Eu comprei essa plaquinha lá com aquele amigo lá do Sul também, que faz em metal. RS. Eu quero fazer um Wolfsburg Edition, mas meio que VEB. Um Wolfsburg Edition brasileiro. Você olha o volante, a alavanca. É, tem tudo a ver com a linha VEB, é verdade. E o símbolo é o Wolfsburg Edition, só que brasileiro. Eu falei, pô, nada melhor do que eu pegar o quê? Uma roda de ferro com calota e sobre a área. E aí fiquei um tempo para evoluir com o projeto, porque eu não achava essas rodas. Eu achava ela ou só tala 5. Ou do mexicano. Ou do mexicano. A 10 janela era difícil. Aí um belo dia, uma bênção divina, um amigo falou, pô, tem um cara que estava com essas rodas que você quer num carmanguia e ele não gostou e tirou e está vendendo. Cara, o cara vendeu por um preço, assim, incrível. Te presenteou? Apareceu as rodas. Aí eu peguei as rodas, calota e sobre aro. Só que assim, a roda na cor de roda cinza era um negócio que não me agradava. Eu falei, pô, tem que ter um diferencial. Eu ia fazer tipo de cinza escuro, ia fazer alguma outra cor assim. Aí um amigo, que foi o cara do celeiro, o Safer, que é no seu carro. Ele me falou, ele falou, pô, cara, você quer fazer essa vibe Porsche? Tipo, as Porsche era na cor do carro. Aí eu falei, puta, eu tenho até a tinta. Ele falou, então, faz na cor do carro. Ficou animal. Aí é engraçado, Marco, com o amigão ali, ó. Olha lá, ó. Mostra o amigão ali, quando eu cheguei pra ele, pro Rian, e falei assim, não, vou pintar na cor do carro. Cara, que? Não! Imagina, vai pintar na cor do carro a roda. Nada a ver. O Rian não acreditava. O Rian, ô, não. O Marinho vai fazer merda, cara. Pode ficar nada a ver a roda na cor do carro. Ficou lindo, velho. Ficou animal demais, velho. E a única coisa que eu acho que, de repente, eu arriscaria era trocar só a calotinha pra, de repente, colocar a speed pra ver como fica. Não ficou feio, mas só pra testar. Cara, essa calota, ela é a calota, o Léo sabe que eu sou chato com esse negócio, porque tem até uma gambiarra ali, sinistra, ali, pra calota não cair nunca. Segredo. 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 Tem um segredo. Não vamos contar. É segredo. Não é gambiarra, é segredo. Segredo pra calota não cair. Eu acho que a calota é a Volks, cara. É aquela de lata grossa. Boa, boa. Muito legal. Pô, e esse acessório monstro aqui, velho? Conta um pouquinho pra nós sobre esse acessório. Fala aí. Cara, esse é um... Esse é um... Achei animal isso aí, mano. É uma luz neblina e ré. Ela é integrada às duas coisas. Tá. E ela é um acessório de época. Ela é de 1976. E veio importada da Alemanha essa peça. Que animal. Veio na caixinha da Rela com manual de época e tal. Você nas suas andanças no Mercado Livre achou a parada. Achei. Que animal. E quer ver? Segura aí. Liga aí, liga aí pra gente ver. Achei sensacional, mano. Ela... Assim, todo mundo sabe que os standard não tem luz de ré, né? Como tá vendo aqui as antenas pequenininhas. E aí, obviamente, não é obrigação. Não é obrigatório. Até porque o carro não saiu na época com luz de ré. Ó, que legal. Desliga. Desliga. Liga de novo. Liga de novo. Põe a ré. Olha aí, mano. Você é louco. Pode desligar. Sensacional. Não é uma obrigação. Porque como o carro não saiu com luz de ré de fábrica, se você for parado não tem mais. Mas eu acho que aí é uma questão de capricho, né? Sim, sim. Muito bom. Muito legal. Aí a gente fez a instalação, teve que trocar aquele parafuso, né? Da caixa pra poder ter a cebolinha pra fazer a conexão. E aí ele ficou com esse acessório. Legal nas viagens que eu viro o carro... Madrinha. O carro madrinha ou o carro de resguardo ali da galera. Com as carretas na chuva, né? O cara ia ver esse farol de longe. Os caras não gostam muito. Fala que o farol é muito forte na cara, sabe? Fica com os patrinhos às vezes. É tudo invejoso, mano. Tudo invejoso. O cara queria ter esse produto, né, Léo? Você é invejoso, você queria... É um refletor. Sei, sei. E o motor desse carro, ele é 1300 original? 1300 original, né, Léo? Fala aí. Ah, é. Se for igual do Léo, mano, esquece. É 2.0. Porque o Léo fala que tem 1200, mas ele tem um 1800 lá. Ele é mentirosinho. Aí, ó, motor 1300 original. Foi feito algumas... Alguns upgrades, né? Quando tirou o... O DINAMO. O DINAMO meteu o alternador. Mas nada muito exagerado, né? Ele tá com a ignição do MI. Aí todo mundo fala que a ignição do MI não funciona. Mas funciona, né? Funciona bem. Isso aqui aguenta 8 horas de pau no calor. Essa mística aí que a galera fala que... Ah, colocar bobina de MI e... É, verdade. A prova tá aí, o desastrado também. Não, mano, não mente sobre o seu carro. Não, esqueça. Ó, só uma... Uma ressalva. O primeiro rolê que a gente fez, que a gente foi pra São José lá, eu e o Mário, no desastrado e o Mano Brown, o Mano Brown passou sufoco. Sério, velho? Sério. Não ia. Ué, eu aqui defendendo. Tomou um pau do 1200. Foi lá atrás. Foi em 2021. Hoje não mais, né? Hoje é questão de honra. Você tem que dar um cacete no Léo, velho. Hoje não tá mais pro desastrado, velho. Aí ele levou o carro lá na oficina e eu tive que fazer o segredo e fiz a mágica. Agora o carro dele tá andando. Amei. Amei. Que da hora, velho. Vai ter, vai... Ó, bebina do MI, funciona. Aguenta pau aí de 6 horas direto, puxando, calor. Mas tem um segredinho, né? Tem um segredinho. Tem um segredinho da garagem 991, né, safadinho? Tem um segredinho. É, muito bom. Mano, eu fiquei impressionado com a tinta desse carro. É um espelho, mano. Um espelho. Muito bem feito e muito bem... A verdade é assim, por mais que foi feita a pintura, eu achei que a pintura foi bem feita, mas o cara que fez o polimento lá, ele mandou bem demais, né, cara? Sim, sim. Qual que é a sua pretensão ainda pra esse carro? Você tem alguma coisa pra fazer nele ainda, mano? Ou já era? Cara, eu ainda quero fazer a parte de som, porque apesar de ter o rádio ali, ele tem umas caixinhas de um home theater velho que eu tinha, que eu moqueado ali pelo carro e tal. Eu acho que mais pra frente, quando tiver mais tempo, eu acho que vale colocar um sonzinho... Melhor. Melhor, mais adequado pro carro. E, cara, a princípio é isso. Eu não pretendo mexer, porque é um carro que a gente gosta de viajar com ele. É, o carro pra não ter dor de cabeça, né? O carro pra viajar, cara, ele não comporta muita modificação de motor. A gente viaja direto, a gente vê na estrada, a galera dos Hercule de que é muito fuçado, muito cheio de coisa, sempre os que dão dor de cabeça na viagem. Exatamente. Com todo respeito, é quem tem mais assim. É isso, te entendo, mas tá certo. Também tô partindo pra essa vibe aí. Eu quero mais partir pra linha mais original do que performance. Dá pra fazer alguma coisa? Dá. Mexer num balanceiro, uma carburação, fazer um negocinho aqui e ali, mas que seja viável, manter a originalidade do carro em termos de funcionamento e tal. E fora que, assim, o carro é super econômico, né? A gente pega a estrada, vai 100, 110, vai ver o carro que tá fazendo 18 por litro. Nossa senhora! É muito bom, é muito econômico. Isso é louco. É isso. Você é louco. Que carrinho maravilhoso, mano. Esquecemos de falar alguma coisa, não, né? Cara, eu acho que não. Anteninha Truff ali, original, carro... Você é Zefrezinho? Posso te considerar ser um Zefrezinho? Mais ou menos, né? Hã? Não sei também se eu faria algumas mudanças muito drásticas nesse carro, porque ele é muito íntegro, né, cara? Cara, eu procurei seguir aquela linha que o pessoal sempre fala no teu canal aí também, que é o menos é mais. É isso. É isso. São os detalhes, né? Cara, é um detalhe de um farolzinho, é um detalhe de um volante, de um retrovisor. É, é. São pequenas coisas, assim, o cuidado com o cofre. Eu acho, eu aprecio muito esse tipo de cuidado com o carro e não o carro, às vezes, com... Muita coisa. Muita coisa. Muito bom. Também concordo. É o meu gosto, né? Isso aí, cada um, né, cara? Cada um tem um gosto pra carro, né? Eu gosto de carro. Eu posso falar assim, pô, você tem Hercule, tá, você é louco por Hercule? Não, eu gosto de carro. Sim. Eu tenho um outro carro antigo. Que é maravilhoso também, não, mano, não vamos falar, né? Aquele ali. Mano, aquele carro é zero demais também. Vamos ter oportunidade um dia de mostrar ele aqui também, que eu acho que vale a pena, não vamos nem falar qual é. Mas é exótico, né? É exótico. É exótico e zero, no mesmo nível ou até melhor que o Fusca, né? É, é exótico pra caramba. E é meu carro do dia a dia, tá? Eu uso, até porque esse calor tem que ter um ar condicionado. Eu uso ele direto, trabalhar, não sei o que, pra lá pra cá. É o carro que eu uso. O Fusca eu uso mais nos meses que não tá esse 50 graus aqui. Não sei, né? Qual é a época que não tá? Todo dia tá aqui. Não, não. Janeiro tá meio difícil, né? É, esse nível, assim, é essa época. Mas, cara, o carrinho acabou virando o meu xodó, assim. Porque, sabe o que acontece, Marcos? Pra finalizar a história, eu morando no Rio, como eu morava aqui desde 2013, eu nem sabia que existia uma cena gearhead no Rio de Janeiro. Tem galera que gostava de carro, eu não conhecia. Aí todo mundo fala, ah, Fusca abre portas para amizades, eu sempre achei isso aí um maior clichêzão, um maior... Ah, os caras falando de boca pra fora. Imagina, vai abrir porta, porra nenhuma, não sei o quê. E aí eu comprei o Fusca. E aí, depois que comprei o Fusca, eu conheci o cara que me vendeu, que mexe com negociação de carro antigo e moto antiga, aí eu conheci uma galera. Pô, vou mexer aonde? E ele falou, ah, pô, tem a 991 ali, assim, no Capenha, leva lá. Aí conheci o Léo. Aí, cara, aí... Tá mal de amigo, viu? Uma pena. É uma pena. Você tá mal de amigo, mas tudo bem. Aí, cara, aí você começa a ir andar no... Ah, pô, mas tem encontro em tal lugar. Aí você vai, conhece um, aí conheci lá, sei lá, Pipinho, conhece outro, vai... É uma fábrica de fazer amigos, não tem jeito. Cara, assim, virou que... Pô, tem uma... Três anos aí, que é o tempo que eu tenho carro. Tá. Três anos, cara, virou, tipo, um negócio gigantesco, né? Aumentou o número de contatos, grupo, pô, aí é legal, né, cara? É. A gente gosta, a gente que é paulista. Exatamente. Eu falo com os caras do Rio, eles gostam de carro, mas São Paulo tem uma cultura com o carro... Muito mais fervorosa. Muito mais fervorosa. É isso. Pô, o moleque de São Paulo, ele, 18 anos, se ele tá lá pra tirar a habilitação dele... É, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele gosta de carro, cresceu nisso, né, e tal, e aqui no Rio é diferente. Mas foi muito bom porque eu descobri que no Rio tem a galera que curte carro também, e a gente tá sempre num rolê pra lá, pra cá, e, porra, aí foi um show de bola. Muito bom. Quer deixar um recado pra galera, mano, que já que você já entrou nesse mundo e a galera gosta de ver, trouxe muitos amigos, quer deixar um recado pra galera que tá assistindo a gente aí? Quero. Cara, meu recado é assim, se você quer ter um carrinho, se você quer, sonha com isso, se você almeja isso, não tenha pressa, vai fazendo aos poucos, de acordo com as suas condições, e principalmente, cara, não seja o sabichão, consulte, pesquise, fala com quem entende, procura, tipo, cara, eu aprendi muito com o Léo. Boa. Aprendi muito com o outro Léo que cuida do carro, com... É isso. com o meu amigo, o Safer, os caras, pô, você vai falando com um, vai falando com o outro, não sai comprando tudo que vê na internet, depois você vai ver que tem muita coisa de anúncio que as peças são uma porcaria. É, ou às vezes não vai usar, não precisa, é isso aí. Então, faz as coisas aos poucos, faz as coisas com calma, tenha paciência, procure, pô, levei três anos pro carro chegar nessa configuração. E eu, desde que eu comprei o carro, eu sabia que eu não iria mantê-lo na configuração anterior, mas é uma questão de tempo, de você ter recurso pra poder fazer uma suspensão, não é barato. É isso, é isso. Você meter um jogo de roda novo, não é barato. É, você fazer um detailing bom, um polimento de qualidade, não é barato, tudo não é barato. Um coach cerâmico, você tem que ir juntando um troco, espera pra fazer. É isso aí. E vai fazendo aos poucos. E aí, cara, quando você menos esperar, vai fazer um pouquinho, um semestre, outro semestre, você faz outro pouquinho. É quando você menos esperar, cara, o carro tá pronto. O carro tá pronto, cara. E aí, você curte o rolê, curte a estrada. Os brothers. E assim, e carro, em todo respeito a quem não usa, mas carro é pra usar, mano. É. Se eu tiver que ter um carro que ele fica na garagem, eu nem tenho. Eu vendo. Eu vendo. É isso. Eu vendo. Se eu tiver um carro pra ficar na garagem, eu vendo. Muito bom. Então é isso, rapaziada. Vou fazer o seguinte, vou fazer as palavras do meu amigo Marinho aqui do Rio de Janeiro. O carioca mais... Corintiano que existe. Corintiano que existe. Compre um carrinho, mano. Vai curtir seu rolê. Preste atenção, pesquisa pra você não cair em ciladas que tem muito na internet. Pesquisa bastante pra você não comprar o que você não vai precisar utilizar. E eu acho que é isso. O mais legal é fazer as amizades também, porque os caras vão te ajudar a direcionar a ponto de você chegar num projeto bacana como o Mano Brau aqui do nosso parceiro Marinho. Certo, meu mano? Certo, Martão. Então é isso, rapaziada. Pra você que é inscrito, curta e compartilha, porque nós já estamos aqui no finalzinho da tarde aqui do Rio de Janeiro. Gostou? Curto. Compartilha com os brothers. Se você ainda não é inscrito, não compartilha ainda, já faça tudo isso também, porque você vai poder ajudar o Marco Botelho a trazer muitos caras legais como o Marinho e o seu Fuka maravilhoso, vulgo Mano Brau, o carioca paulista. Mano Brau, porque eu sou paulista, né? E aí o Fusca, marrom, aí vai dessa Mano Brau. Mano Brau. Aí pegou o nome. Pegou o nome. E o canal do Marco Botelho, eu aprendi muita coisa lá. É, a ideia é que a gente realmente possa ajudar a galera a trazer, trazendo informações e trazendo estilos pra que as pessoas que entram agora realmente possam ter um direcionamento ali e fazer um projetinho bacana também. Fechou? Tamo junto. Valeu, Zaz. E até o próximo vídeo. Tchau.